E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo daquele, galera, do nosso querido Pokémon Branco. Onde estamos aqui, né? Atrás daqueles ladrões, cavajestes, ok? E vamos lá, daqui a pouco, sim. Mas eu posso ir pra cá primeiro. Acho que tem que ir pra cá primeiro aqui, na verdade. Posso ir pra cá primeiro? Sei lá. Vamos... Olha onde está aqui. Ah, é aqui o botão do registro. Nesse... Nessa configuração que eu estou agora. Ah, bom saber. Bom saber, bom saber. Ok. Maravilha, maravilha. Maravilha. Temos aqui as gêmeas, entretanto, antes disso. Uma boa batalha aqui pra gente. Tá bem? Ih, rapaz, estou com macaco, rapaz. Estou com macaco aqui, gente. Não era macaco que eu queria estar aqui, não. Então, Gustzinho. Vai lá, macaco. Ajuda a nós, então. Ok. Gust aqui na cara do Suá. Errado. Beleza, a gente muda, então, a ordem dos golpes. Ah, meu Deus, esse golpe vai dar muito... Ah, o macaco já deitou. Tudo bem, galera. Bom que o macaco não vai ganhar experiência, né? Vamos jogar esse aqui. Mas é ruim no e-game esse Pokémon. Mas, de acordo com os planejamentos, pela lógica matemática do embaralhamento, eu vou matar os dois aqui meio que de boa. Né? Porque qualquer golpe aqui nesse que está quase deitado, mata ele. E o outro já tomou um danozinho também. Então, pelos cálculos, é que vai dar tudo certo. Beleza. Vai dar tudo certo, sim. Perfeito. Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. Todo mundo aqui passou um pouquinho de nível. Na verdade, Ribomara não passou de nível, né? Mas, deu uma ajudada, claro. Vamos voltar, então, aqui. É engraçado essa passagem, né, galera da Floresta aqui. Uma transição do escuro para o claro aqui. Pokémon Black e Pokémon White. Beleza. Eu não sei bem, galera, a ordem que eu tenho de erro. Eu tenho que seguir aquele cara, mas não sei se seguir ele é o que eu tenho que fazer primeiro mesmo. Vocês podem notar que eu não estou respeitando essa ordem, né? Acho que ficou claro que a ordem não está sendo respeitada. Eu vou trocar de Pokémon. Mas eu vou dar uma trocada aqui um pouco arriscada. Quer dizer, um pouco nem tão pouco. É arriscada consideravelmente. Eu diria até... Hum, tudo bem. É. Tudo bem, né? No Big Gamer, tudo bem. Ele está em Torment agora. Então vamos usar... Espera aí, espera aí que eu estou clicando errado. Calma. Confusion. Ok. Confusion também conhecida como Super Sonic, né? Mas tudo bem. Preciso entender a lógica. Sei lá. Vamos tentar, vai. Acho que tem as boas chances aqui. Eu ia dizer um CD Attackzinho, não dá nada. Mas no primeiro eu já errei. E no segundo também, hein? Está uma bagaceira triste. Eu estou em Torment ainda. Always in Torment. Ok. Também tem uma pausa aqui no Gameplay, porque eu cliquei em botões errados. Cliquei no botão aqui no atalho do X-Videos. Aí eu subi um pornozão. Mentira. Vamos lá de Bubble Beam. Não posso ir com Bubble Beam. Um de Round aqui, né? Olha que ele tomou o dano, galera, dele mesmo aqui. Toda hora vai dele essa porcaria. Eu só estou com dois aqui, maluco. É só dois que eu tomei nessa caceta. Olha, meu caramba. Ainda bem que a gente ganhou, galera. Final das contas aqui. Tomei dois. Dois CD Attack. E errei 28 golpes. Foi dois, na verdade. Mas tudo bem. Caralho, maluco. Que escroto. A gente ganhou a batalha, eu acho, né? Vamos focar na parte positiva. Vamos focar na parte positiva, né? Eu perguntei toda essa curva aqui, né? Porque parece que eu estou dando uma chegada na balada. Um approach na baladinha aqui. Sofia, a Enfermeira Joy original. Se bem que se você quiser, é genérica. A gente está aí. Mentira. A gente não está aí, não. Vamos passar para cá. Que dúvida, maluco. Eu tenho que continuar por aqui? Ou eu estou continuando aqui de palhaçada? É uma dúvida que fica, né? Uma dúvida que fica. Temos esse Suez Ha-Haddle. Aí. Que eu não lembro como é que ele evolui também. A gente pode pegar ali depois. Vamos pensar. Vamos pensar. Vamos primeiro continuar aqui pegando os itens. E enfrentando as pessoas. Depois a gente volta aqui pegar esses pokémons. Tem Petit. Eu tenho uns pokémons interessantes aqui nesse mato. Vou dar uma conferida deles depois. Depois de enfrentar esse povo aqui. Ok. Chega aí, querida. O que você tem para mim? Um pokémon só. Pode ser tenso isso, hein? É meio tenso. Já que é o pokémon Dark, sim. É meio tenso. Vou colocar o Xisto aqui mesmo. Não vou tentar inovar muito, não. Foi isso aí. Vamos ver quantas eu tomo. Dois tiver sorte. Beleza. Não que também fosse um trejo de casa. Se eu tomasse até cinco. Ainda estaria bem tranquilo, mãe. Tudo bem. Melhor dois, né? Com certeza. Derrotamos aqui. Podemos considerar isso sorte? Podemos considerar um azar? Porque azar... Como assim no biglimer? Azar. Tomaram poucas porradas. Porque é o azar de tomar agora. E não no momento onde seria realmente perigoso. Tem essa questão. Mas eu acho que aí é pensado demais. Aí é você querer escrutizar. Vamos lá, então. Petilio aqui de novo. Selvagem, né? Mas eu dei vontade de matar isso. Vamos lá de gustzinho aqui na cara dele. Ok. Buffou o ataque. O especial ataque também. Quando ele der porrada, ele me bate. Mas não vai dar porrada mais nenhuma, né? Caso ele me desse alguma porrada, ele daria uma boa porrada. Ou quer dizer, não sei se seria tão boa. Mas seria melhor do que a porrada original que ele daria, assim, né? Esse benefício. Multiplicação para pouca assunto. Vamos lá. Mais um pokémon dark aqui. Melhor não arriscar. Melhor não arriscar. Take down. Caracolins, maluco. Esse pokémon bate muito, hein? Esse cachorro. Caraca, cachorro escutado. Cachorro bate pra caceta, malandro. Ok. Ok. Derrotamos ele aqui. 1080. Ok. A configuração do seu televisor, talvez, né? 1080. Do seu monitor que está assistindo esse vídeo agora. Talvez. Mas está assistindo esse vídeo no celular, provavelmente, eu acho. Custa... Eu não tenho olhado muito os dados de quais são as plataformas. Eu acho que normalmente é celular. A maioria das pessoas assistiu hoje vídeo de YouTube. Tem muita gente que não tem, galera. O que é uma coisa que, há alguns anos atrás, seria meio que impensável. Mas muita gente não tem PC e só tem celular. Que é algo, realmente, que você fica de cara, assim. É o que as pessoas chamam de programas de aplicativos hoje, né? Mais do que de programas. É a mesma coisa, programa e aplicativa. Só que um aplicativo, geralmente, é um programa de celular. Você vê que aplicativo também é para PC, né? É só outro nome para programa. Mas... Hoje, as pessoas usam mais aplicativo. O que também, de certa forma, é bom. Porque o programa tem outras conotações, né? Pode ser programa de... Programa de televisão. Programa de internet, né? Tipo... Programação e tal. Pode ser programa... Garota de programa. É... Sempre tem um... Toquei, garota de programa. Vamos lá. Vamos derrotar o Muxarna aqui. Mas, realmente, pode ser tudo isso. Aplicativo tem um pouco menos de... Conotações diferenciadas. Caraca, Muxarna. Muna, no caso. Me deixa ganhar essa batalha. Que batalha chata da morada do caramba, ô feto Pokémon voador. Bora, meu caceta. Vamos lá, então, bater aqui, galera de Asuna. Deita aí, logo. Aleluia. Meu Deus do céu. Ô, Sami. Que Pokémon chato. Que estratégia chata. Ficar recuperando o Pokémon toda hora. Ok. Não é como se eu fizesse isso também, né? Nunca fiz. Nunca tô... Não tô fazendo agora, por exemplo. Não. Ok. Vamos lá. Então, que eu não posso deixar o Pokémon morrer aqui, né? Por causa da felicidade, tem que ser até uma extra cuidada. Ok. Arrependido do seu desafio que você colocou para si mesmo, no Big Gamer? Não muito. Não muito arrependido, não. Tô de boa. Tô de boa. Ainda, né? Em breve, você pode mudar. Assurance. Ele também tem esse golpe, entretanto. É isso aí, galera. Problemático. Assurance. Level 19. Boa, Ribamar. Quer aprender? Em prison. Acho que não vai aprender isso aí, não. Ok. Ok. Será que esse golpe era bom, na verdade? E eu confundi? Não sei. Acho que não. Vamos lá bater aqui de Assurance. Mais uma vez. Nosso amigo. Nosso primo. Ele também usou agora, né? O golpe. Esse foi mais inteligente. Ela aprendeu a lição. Caraca, o outro? Eita, caçuda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer mais rápido aqui, pelo menos. Ok. Assurance. Já começou mais forte também, Nigo, né? Maravilha. Ribamar. Meu garoto. Deixa eu passar por aqui. Tem uma menininha aqui de costas. E aí, menininha de costas, como é que vai você? Não quer ir me enfrentar? Não. Ok. Mas você quer, né? Não quer também. Ninguém quer. Todo mundo de boa. Todo mundo de boa aqui. Fora essa menininha. Vamos lá, então, enfrentar ela. O que você tem aí? Kid Millie. Hum. Hum. Tudo bem, eu acho, né? Tá um flinched. Ai. Doeu, doeu. Agora não dói. Se for de Piketech, galera, não vai funcionar. Meu Rerast Snap, né? Se for de Piketech toda hora, é. Não vai funcionar mesmo. Mas beleza. Derrotamos ele ali. Bom trabalho, Ribamar. Meu garoto. Fazer aquela troca, né? Galera, aquela famosa troca da troca. Do destrocamento. Que a gente troca, mas depois destroca. O que eu tô falando? Não sei. Ah, não. Maldito Pokémon com esse golpe desgraçado. Ok. É, e aí lá se vai. Não sei quantos pontos de felicidade que eu nunca sou, amiga. Exatamente quais são. Mas são muitos pontos. Filha de mal. É, foi grid aqui? Não muito, né? Não muito. Se eu tivesse lembrado lá que o puro Luin tinha esse golpe, eu teria sido grid, sim. Mas como eu não lembrava, não foi grid, só foi esquecimento. Maldito fucking desgraçado golpe que me acerta antes de eu trocar. Mora, meu caro, sim. Que raiva. Que raiva, rapaz. Eu tomei tanto cuidado lá pra esse Pokémon não morrer uma vez. Tá aí o que acontece. Tá aí, tá aí. É isso aí, galera. Essa recompensa que você recebe na sua vida. É isso aí. É isso aí. Essa recompensa é essa. Você toma essa recompensa, galera, que é um chute na sua bunda. É a recompensa que a vida lhe dá. Ele dá esse tipo de recompensa. Deixa eu passar pra cá. Deixa eu adentrar esse mar. Eu pensei, não vou fazer a curva pegar aquele item lá atrás. Mas eu acho que não é por aqui essa curva. Ai, meu saco, viu? Ok. Vamos lá, vamos voltar. Vamos lá. Retomar a concentração. Porque isso aqui me deixou, galera, abalado. Emocionalmente. Ok. Tá, não posso entrar aqui ainda. Tenho que terminar. Não ia me enfrentar, não, gordinho? Não. Como é que a gente faz isso aqui, então? Tem algum caminho aqui que eu não sei. Tem que fazer toda a volta lá por trás mesmo, eu suponho. É, vai e volta da poxa também agora. Mas vai. Eu penso, não, tá certo. Não, tá errado. Vai, tá certo. Tá errado. Tá certo. Tá errado. Vamos passar pra cá, vai. Vamos continuar por aqui. Cagou na felicidade do bicho, rapaz. Cagou na felicidade do meu bate. Duplamente sacrificado será agora. Eu não sei se realmente desconta tanta felicidade assim morrer. Mas tem que descontar. E descontos, galera, quando a felicidade tá envolvida é muito chato. Porque é demorado isso. Vocês sabem muito bem como é que é, né? Ok, Timbur. Vamos lá. Vamos manter aqui com o Ribamar. Ribamar, concentra aí. Ribamar, concentra aí. Heart Stamp. Tem que lembrar do Purluin, galera, agora. Tem que ficar lembrando desse bicho. É, maldição. Vamos lá, derrotar aqui o Timbur. Ok, level 20 para o Ribamar. Boa, Ribamar. Quer dar um golpe novo? Bom, é que vai perder um golpe novo, né? Será que ele já queria aprender agora há pouco? A gente vai aprender dois golpes em sequência, assim, né? Ok, tem um tronco aqui. Tem uma menina na encoxada aqui. Também me esperando. No acostamento. Parecem aqueles ninjas, né? Todo oculto ali. Na marotagem. Vamos lá. Gustezinho. No macaco. Beleza. Tomei uma lambida aqui, Trist. Ok. Ok, maldito Pokémon. Todo mundo tem um golpe Dark aqui. Caraca, mentira. Estou sendo muito dramático. É o terceiro golpe Dark que eu tomo uma coisa dessa. Não é nem muito. Tem vários golpes de Pokémon com golpe Dark aqui. Mas também não é nada, assim, absurdo, não. Deixa eu passar pra cá. Ok. Mais um Piduvi no matinho. Deixa eu correr aqui do Piduvi. Sai da frente, meu garoto. Pior que nem dá, galera, pra recarregar o jogo. Tentei fazer isso, mas o save tá lá no início. Não vou fazer isso. Sinto muito. Não vale a pena. Não vale a pena. Ok. Vamos lá de Red Stamp. Eu acerto aí o Flinched pra me deixar feliz. Ah, não tá acertando mais. Não quer me deixar feliz. Tecnicamente eu mato ele aqui, né? Aí, Flinched. Que bonito. Que alegria. Que beleza. Derrotamos a Irene. Grande Irene. 1080 pontos aqui. Pontos. 1080 pontos aqui. Eu tô ganhando pontos agora. É isso. Vamos passar pra cá. Vamos subir aqui. É o último carinha que tem, né, carinha? Então, o carinha final dos carinhas escrutos. Aqui, vamos ver o que esse carinha final tem aí. Petret. Vamos mudar, né? Aqui a gente vai mudar ou não. Deve 16. Não é tão ameaçante. Pode ter um golpe Dark ali, vai. Vamos trocar aqui. Beleza. Entra aí, X. Vamos lá. Vamos bater no bicho aqui. Vamos lá. Arme Trust. Quantas porradas eu precisava matar esse bicho? Duas. Quase uma. Quase uma. Derrotamos ele ali. 140 pontos pela vitória. Mais algo pra me dar, não? Algum item? Alguma prova de que eu venci você e que te humilhei? Não? Ok. Mais um Petit Liu, entretanto. Deixa eu correr aqui dele, que eu não quero ele por enquanto. Depois eu vou dar uma pesquisadazinha ali. Paralize Hill. Beleza. Beleza. Mais um cara aqui intocado. Por que eles estão intocados? Todo mundo aqui intocado na mata. Nem pra derrotar os times do Maus aí, vocês, seus palhaços. Estão aí intocados, mas não ajudem nada a ninguém. Vamos lá. Vamos bater aqui. Vamos continuar batendo, vai. Gerard Stamp na cara de todo mundo. Aí, bonito. Ok. Tudo bem, tudo bem também. Ainda tem mais um turno. Ok. Sucesso. Leve 21 aqui pra gente. Tô querendo demais, né? Sim. Tá bom. Tá bom. Ok. Uma Petiabelle. Um item também interessante. Tá. Tem algo por aqui, né? Tem um itemzinho aqui. Que eu não posso enxergar pra onde eu tô indo. Calma. Calma. Calma na cueca. Desce por aqui, depois sobe. Depois desce, depois dá uma pirueta. Passa um pra baixo. Bola quadrado. 2x bolinho. Ok. Vamos lá passar por aqui. R2. E vamos lá. Suedlo. Suedlo. Tem que lembrar desses dois nomes. Desse aí e do Petilio. Que eu vou pesquisar esses dois. Pra ver se algum deles é... Tem uma evolução bonitinha assim. Sem precisar de palhaçada. Eu acho que esse Suedlo parece que evolui legal. Sem precisar de... De nada mais. Esse Graznot. Ok. Petilio. Levo 14. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu tô aguentando pra pegar aqui alguma coisa. Daquele item ali em cima, né? Como é que eu pego aquilo? Como é que eu pego aquilo ali? Produção, me ajuda. Como é que eu pego isso, Produção? Tem aqui por onde? Aqui. Vamos ver aqui, velho. Vamos dar mais uma olhadinha atenta. E ver se eu consigo encontrar esse caminho aí. Vamos correr aqui do Venipad. Não tô vendo onde eu posso entrar aqui. Tá bem bloqueado esse caminho. Talvez eu não consiga entrar agora mesmo. Level 17. Acho que vou olhar agora, galera. Level 17 é muito bom. Pra eu ignorar. Deixa eu dar uma conferidinha. É mais um, galera, que evolui por felicidade. Mais um. Felicidade de novo. Essa bagaceira. A última evolução dele é por felicidade. Ele evolui três vezes. Vou pegar ele aqui, entretanto. Vou pegar ele aqui, entretanto. Vamos lá, de Gust. Será que eu vou matar ele? Acho que não. Acho que não, né? Acho que não no Noob Gamer. Acho que não. Acho que não dá nada. Dá nada. É. Ok. Ele esquece aqui agora. Essa é uma boa pergunta, entretanto. Essa é uma boa pergunta mesmo. Não quero esquecer, galera. Um golpe. Eu sei que o Aikater vai. Em algum momento, substituir o Gust. É, vai. Então, vamos colocar aqui. Fute o Fly, de toda forma, então. Deixa pra lá, paciência. Vamos voltar por aqui. Mas que vacilo. Matei ele. Ele deve ser 17, rapaz. Acho que é o Destino que disse que não poderia pegá-lo. Que eu não deveria pegá-lo, na verdade. Vamos fingir que foi o Destino. Vamos fingir. Vamos dizer que foi o Destino, sim. Deixa eu passar pra cá. Isso significa que ele ficaria com a vidazinha perfeita, claro, pra eu matar ele. Quer dizer, pra eu pegar ele. Pra matar ele, a gente conseguiu mesmo. Calma a vida perfeita pra eu matar ele, que é zero. Não é perfeito. Zero é exatamente o que eu preciso. Pra matar ele. Ok, vamos lá. Vamos dizer a vida ali no grau. Para eu deixá-lo na tranquilidade. Começamos com o Critical Hit aqui, com o Ekater. Começou até com o Swat esse bagaceiro aqui. Ok. Bide. That's bad. Não, vou bater. Agora que eu acho que eu... Não, não bato primeiro. Mas tudo bem, tá no Bide ali. Tá no Bide ali. Vai deitar antes de fazer qualquer coisa. Sandália. Vou enfrentar a sandália com a Odete aqui. Odete contra a sandália. Ok. Vamos lá. Bubble Bean na sandália. Aê, rapaz. Que bonito. Que alegria. Que beleza. Level 15 para a Odete. Grande Odete. Derrotamos aqui todo mundo do Team Plasma. Chupa a Team Plasma. Ganhamos aqui a cabeça do dragão. Ah, aquela cabeça que foi roubada. É verdade. Ganhamos ela. Recuperamos a cabeça, né. Que tinha sido furtada. Lá do... Ia dizer do zoológico. Do museu. Porque o museu zoológico é quase igual. No Big Game é quase que idêntico. Quase que idêntico. Qual é a mesma coisa? Qual é a mesma coisa? Beleza. Beleza. Chegou o Buri aqui para dar uma ajuda. Ok. Chegou também. Chegou todo mundo. Chegou o pessoal, né. Micarita Baiana aqui. Avençamos vocês. Podem ir embora. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Pode picar a mula aí. Pode ralar o peito. Pode dar o vazante. É isso aí. Recuperei a cabeça do bicho aqui, gente. Recuperei a cabeça do esqueleto. Ok. Lá se vai o carinha. Tô aqui. Traguei para ela. Quer me dar alguma coisa em troca? Não, querida. Só para ficar feliz aqui. Moonstone. Obrigado. Não sei se não vou usar isso. Eu acho que não. Mas... Obrigado, Mila 5. A gente pode vender depois. Vamos embora então daqui também, né. Seguei ao povo. Consegui todo mundo indo embora. Tem um item aqui. Mira Cossi. Bom item. Bom item. O Petliu evolui, galera, com pedra. Também olhei isso. Ó. O Petliu evolui com pedra ali. Estamos chegando quase na cidade nova, né. Se eu passar por aqui vai ter treta? Acho que não. Oh, rapaz. Que bonito isso, hein. Olha essa visão aqui, galera. Modificando aqui o ângulo de visão, a perspectiva do jogo. Que coisa maravilhosa, hein. Chupa essa, rapaz. Isso aqui, galera, é modernidade. Modernidade chegou. Olha agora de cima. E vai. Nossa, mas agora... Que isso, que bonito, hein. Que coisa linda. Que coisa linda, rapaz. É muito bonito isso. Uau. Olha esse efeito. Ih, vai ter batalha aqui? Vamos voltar. Vamos voltar. Será que vai ser batalha aqui ali mesmo, galera? Eu não sei. Só sei que é muito legalzinha essa parte. Estou sendo meio irônico aqui. Parece que estou brincando. E estou brincando um pouco mais. É realmente bem legal, galera. Essa mudança aqui de perspectiva. Que vai acompanhando o personagem e tal. Bem legalzinho mesmo. Mas vamos explorar, galera. Em detalhes essa mudança de perspectiva. Quando? No próximo vídeo, galera. Que esse termina por aqui. Acho que até por uma questão, galera. De manter tudo bem tranquilo. Bem cauteloso. Já que hoje a gente já tomou uma porrada do destino aqui. A gente vai recuperar os pokémons. Inclusive com essa enfermeira Joy logo. Para tranquilizar. Mas então foi isso. Muito obrigado a todos pela companhia. Olha mais um capítulo de Pokémon White aqui no canal. Espero que você tenha sido divertido. O que gostou que você já quer que lhe gostei. Eu agradeço. Que você puder compartilhar o vídeo com os amigos mais ainda. E quem não estiver inscrito, pode se inscrever aqui embaixo. Para receber mais vídeos como este e como outros. Que eu vier a trazer aqui no canal. O Nubi Gamer. Incluindo mais vídeos de Pokémon White. E de outros games que eu vier a trazer aqui no canal. Na descrição tem as redes sociais. Também fica aqui, né? Galera. Arroba o Nubi Gamer. Aqui embaixo de mim. Até o Nubi me recordo. Abaixo da minha câmera. Mas de toda maneira, galera. Quem quiser dar uma conferida em cada uma delas. O link por link. Fica tudo na descrição do vídeo. Mais uma vez agradeço. Um grande abraço a todos. E agora sim. Fui! E agora sim. Obrigado.